Agora vamos falar um pouquinho sobre o objetivo e os princípios da antibiótico-propilaxia. O que você tem que fazer no antibiótico-propilaxia? Você tem que evitar que ocorra a contaminação bacteriana no tecido que vai ser operado, que vai ser incisionado, no momento da incisão, certo? Então nós temos que atingir o nível tecido ao máximo de antibiótico no momento da incisão. Por isso que temos que administrar o antibiótico quando? Antes da cirurgia, quanto antes? Cerca de 60 minutos antes da incisão. Então não adianta eu fazer 12 horas antes, não adianta eu fazer depois. Eu quero que o pico do antibiótico no tecido que vai ser incisionado ocorra aí cerca de... no momento da incisão. Então eu vou fazer em torno de 60, no máximo 30 minutos antes do início da cirurgia. Então muita gente até fala na incisão no momento da indução anestésica, que dá aquele tempo de cerca de 30 minutos até começar a cirurgia, tá?